O que acontece principalmente em imóveis abandonados ou vagos é que esses imóveis ocupam uma área urbana onde você tem transporte público, onde você tem toda uma infraestrutura feita para uma área que não está sendo utilizada. O impacto social é apenas um dos pontos quando o assunto é imóvel abandonado. No caso do poder público em imóveis abandonados, aí sim é uma problemática de segurança, uma problemática de saúde. Então existe toda uma dinâmica atrás disso que tem que ser pensada. No setor de clubes esportivos sul, o que chama a atenção é a academia de tênis que fechou as portas em 2010. Por ali o problema é a burocracia. O estudo prévio de viabilidade saiu depois de cinco anos de espera. Agora falta o estudo de impacto de vizinhança. E é dever do Distrito Federal, dos governos, propiciar uma legislação urbanística eficiente que possibilite o seu desenvolvimento pleno e ordenado. No Cia, uma indústria de laticínios foi desativada em 2002. Há dez anos o local foi vendido, mas por ser destinado apenas para o uso agropecuário, seria necessário mudar a destinação do local. De modo geral, é bem verdade que a legislação do nosso Distrito Federal está bastante desatualizada. A exemplo disso é a lei orgânica do Distrito Federal, que determinou a revisão de toda a legislação urbanística pela chamada LUOS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e no plano piloto, especificamente, pelo PP-CUB. Essas duas leis foram iniciadas desde 2007 e até hoje não foram aprovadas pela Câmara Legislativa. Já houve o início dos debates na Câmara sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e nós estamos participando ativamente, estamos à disposição da Câmara Legislativa para terminarmos esse processo ainda este ano e votá-la, porque a sociedade e a cidade esperam ansiosamente por essa nova legislação. Bem no centro de Brasília, setor hoteleiro norte, o Torre Palace foi desativado em 2013. Em 2015, 120 famílias de um movimento por moradia ocuparam o local. Em 2016, elas foram retiradas. Agora, o prédio espera o leilão para pagamento de dívidas. O prejuízo que a sociedade tem e que o governo também tem em provir todo esse tipo de infraestrutura e o móvel não ser ocupado é grande.